Ok, eu acho que é tudo certo, só vou levar dinheiro mesmo, beleza. Opa, o taxista já chegou. Mike, o taxista chegou já, moço, vambora. Tô indo, tô indo, eu tava tomando um banho aqui. Caraca, chegou mesmo, hein. É, então, Mike, vamos pra cá. Seguinte, já fechou a casa, tudo certinho? Ó, meu quarto tá tudo conferido aqui, não tô esquecendo nada, já fechei aqui. Então, vamo lá. Tem roupa no varal, a gente deixa? Ah, deixa aí. Ok, ok, beleza. Então, já tá com a passagem na mão, né? Tá tudo aqui, moço, só ir lá no táxi e ir direto pro aeroporto. Exatamente, galera. A gente vai pegar um voo aí, galera, pra acampar. A gente vai numa região aqui do Minecraft, Mike, que é excelente pra acampamentos, né? Tem várias e várias sedes de acampamentos lá. E a gente vai acampar por alguns dias pra aproveitar as férias, né, moço? Sim, galera. Muita gente vai pra lá nessa época do ano, a gente vai lá também, porque é um lugar que a gente gosta bastante de ir. Enfim, eu tô muito ansioso. Moço, o portão aqui do seu carro tá aberto, fecha ele, hein? Hum, moço, vou ter que fechar, hein? Esse portão tá meio estragado, a gente tem que consertar depois. Ai, caramba, ferrou, então. Enfim, Mike, vamo logo, vamo lá. Vamo com pressa, eu não quero perder o voo. Vamo com pressa, o voo tá quase na hora, hein? Falta menos de milha hora pro voo, vamo correr. Né, então. Ó, o taxista já tá aqui, Mike. E aí, moço, beleza? Mike, ó, vai na frente, vou atrás. Ok, vamo lá. Obrigado, taxista, valeu. Tô nem aí, cara, valeu. Mike, vamo logo, a gente tá atrasado. A gente já visitou o aeroporto várias, várias vezes, mas vamo então revisitar ele aqui, Mike, pra pegar a nossa passagem pra ir pra área florestal de Minecraft, pra gente poder acampar, né, moço? Isso mesmo, galera. Vamo na melhor companhia aérea do mundo. Mike Airlines. Você nunca vai mudar só logo, até a Gol mudou de logo e você não mudou. Olha em volta, qual é a maior fila? Tá bom, a sua. Enfim, essas são as MyCats, né? Não é MyCats, pode começar com isso aqui, ó, Antonieta. Oi, é Jubis Creuza, tá? Obrigado pra saber o nome deles, mas enfim. Desculpa, desculpa. Olá, sejam bem-vindos a Mike Airlines. O que vocês desejam? Nós gostaríamos de fazer o check-in. Tudo bem, só me passe a identidade de vocês dois. Moço, eu vou te dar... Me dá a sua... Pra gente dar pra ela. Aqui, entregamos, beleza. Check-in realizado com sucesso. Ok, então obrigado, né, moço? Obrigado, vambora, que o moço que eu vi eu tô quase partindo e senão a gente vai perder. Vamo lá, então, galera. Vamo lá, da última vez a gente teve problemas pra passar nessa parte aqui, Mike, no detector de metais, mas dessa vez você deu uma boa ideia, que é só levar o dinheiro e as passagens... Vai levar o dinheiro, fi. Tem nenhum problema, né? Hoje não tá de boa, né? Vai comprar tudo lá, vamos passar aqui, moço. Eu tenho medo de fazer esse negócio, hein? Ah, eu também tenho, Mike, então. Vai, passou aqui. Nossa, foi de boa. Posso ir, moço? Eu acho que sim. Vamo lá. Ok, tranquilo. Beleza, acentos para o alarme. Ok, Mike, agora a gente só tem que ir no portão 3, que é o nosso local de embarque. Olha só, tem gente aqui esperando. Ele tem Wi-Fi, ó. Olha, é da hora, hein? Enfim, aqui, ó, Mike, portão 3, ó. Beleza, vamo lá. Eu acho que o portão 3 é o único portão da Mike Airlines, né? É, fi, exclusivo, exclusivo. Sucesso. Sucesso mesmo, hein? Enfim, tem muita gente aqui. Ô, Mike, sinceramente, muda de logo, vai, por favor. Não, galera, essa logo aqui é a melhor, hein? Mas qual que é a ideia da logo? É o mais ultrativo e melhor eu sou. Qual que é a ideia da sua logo? Você vai na praia e tá vontade de rir, fi. É cuspindo clientes, encurtando distâncias? É que tá cuspindo emoção. Mas eu gostei das MyCats, gostei das MyCats. Enfim, vambora. Podemos entrar já, moça? Obrigado por escolher Mike Airlines como sua companhia aérea. Obrigado. Eu acho que a gente já pode entrar, Mike. Ué, peraí, 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 peraí. Que coisa isso aqui, Mike? São nossos irmãos gêmeos? O Toninho, o Tonão? Não sei, hein? E além disso, Mike, olha ali. Olha ali, rapaz, hein? O que é esses caras ali? Não sei, mas enfim, peraí. Eu acho que é a gente, Mike. Eu acho que é a gente. Estão chamando pelo microfone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos perder o voo. Eu acho que era a última chamada. Rapaz, a gente tá atrasado. Nossa, odeio meu che... Hum... Peraí, qual é o seu nome, por favor? Tá despedido, tá despedido. Depois eu despedido, eu vou nesse voo. Depois eu quero então conversar com o quê? Vambora, vamos entrar no avião, galera. Olha, o capitão já tá ali. A gente tá atrasado, a última chamada. Eu achei que o nosso embarque nem tinha começado, mas no final das contas estávamos atrasados. Pode entrar, pode entrar. Pode deixar que eu feche a porta aqui, que é meu avião mesmo. Deixei a porta, vambora. Rapaz, tá todo mundo aqui, mas que a gente é o último, moço. Ele cara parece com você, enfim, vambora. Você tá regindo a caseta aqui, velho? A gente vai ficar aqui, no último lugar aqui, moço, o que você acha? Vamos ficar aqui, que é exclusivo, né? A área é exclusiva, ó. Vamos sentar no banco verde aqui, ó. Ok, eu vou sentar no azul. Enfim, agora é só esperar o avião decolar e a gente ir pro nosso acampamento. Pronto? Ok, tô pronto. Beleza, vamos lá, então. O famoso chegamos, já então, desembarcamos do avião. Não temos mala, então a gente não precisa pegar nenhuma mala. Vamos embora e... Vamos embora, que não aguenta aeroporto, hein? Olha só o tanto de gente. Nossa, tem muita gente que tá desembarcando aqui ou embarcando, não sei também, porque até porque o lugar que a gente desembarca pode servir de embarque também. Olha só essa menina, hein? Opa, moço, vem. Não, não, Mike, se foca, se foca no conteúdo aqui, no conteúdo não, no caminho. Vamos focar, vamos focar, a gente tem que acampar, que esse acampamento, eu ouvi dizer que é um dos melhores que tem. Então, as férias, galera, tanto é que os melhores, Mike, a gente pegou um avião pra acampar, Mike. Normalmente as pessoas quando vão acampar, elas pegam um carro e uma cabana e vão embora. A gente pegou um avião pra gente ir no melhor lugar possível. Esse lugar aqui é banho, tem até o Water White aqui, ó. Então, vamos continuar seguindo o caminho pra cá. Pera aí, Mike, a gente vai pegar um táxi, como a gente vai fazer, eu acho que a gente poderia... Ah, não, a gente tá na cidade, eu acho que a gente deve alugar um carro. É, então, o melhor que a gente faz agora é alugar um carro. A gente vem aqui, segue aqui, caminho aqui? Não, acho que aqui que desce, aqui ó, desembarque. Ah, desembarque, beleza, vamos seguir caminho aqui. Olha aqui, tem gente pra cá. Vamos lá, então, Mike, você sabe onde a gente pode alugar algum carro, moço? Pior que eu não sei, hein, pior que eu não sei, a gente tem que descobrir que, mas geralmente é perto do aeroporto, né? É, então, vamos ver, isso aqui é uma área, pelo jeito, pra despachar, chamá-la. Pera aí, Mike, tem uma placa aqui. Aluguel de carros. Ah, aluguel de carros, uma placa é pra cá, eu acho que é pra lá, Mike. Ah, moço, eu acho que é pra cá, então é pra cá mesmo. Mike, aqui ó, aqui ó, olha que da hora, Mike, tem um carrinho ali em cima, moço. Ui, que fera, tem um carrinho, moço, eu acho que é aqui, hein? É aqui mesmo, hein, aluguel de carros. Vamos então conversar com a moça. Oi, moça, bom dia. Quero alugar um carro? Vê o lugar certo. Beleza, Mike, seguinte. Oito diamantes, mais de 64 de dinheiro, de dinheiro no caso, 64 reais, vamos falar assim, aí a gente aluga um carro esportivo, um esportivo vermelho. Não, eu não entendi, não, eu não entendi diamantes, não, hein? Com um bloco de terra, a gente aluga um siena velho? Ah, siena velho não. Não, 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 e dez, uma caminhonete azul. Acho que caminhonete azul é ideal, moço. Né? Vamos então, é caminhonete? Eu achei que era caminhonete, enfim. Ah, enfim. Estranho, né? Mas enfim, vou pegar então a chave da caminhonete azul, toque a chave, Mike, seria de melhor que eu. Cara, bala. Vamos bala, vamos bala. E onde que a gente pode pegar os carros? Ah, ali na frente. É aquele que era o siena velho. Ah, moço, o que é o siena velho aqui, hein? Né? E galera, já perceberam aí que a vegetação mudou, né, Mike? Já tá uma vegetação um pouco mais com árvores, porque já tá na área florestal de Minecraft, né, moço? É bem perto do aeroporto, moço. Vamos entrar aqui no carrão e já vambora daqui já. Vamos lá então pro acampamento, viu? Pera na tábua aí. Pera na tábua, vamos lá. Ok, moço, seguinte, de acordo com as informações no mapa, a gente tem que seguir essa trilha e calma, cuidado com o chavali. Relaxa, relaxa, moço. Caracos que eu tropelei, hein? Ok, seguindo a trilha, a gente vai chegar no acampamento, o Mike vai ter o estacionamento, a gente estaciona, desce e vai viver nossas férias e descansar, né, moço? Rapaz, esse lugar aqui é muito bonito, hein? Nem eu tava esperando isso. Nem as árvores são gigantes, Mike, sinceramente. Nossa, eu tô ansioso, eu tô ansioso pra caramba, moço. Ok, Mike, aqui na frente, moço. Aqui, ó, tem um trator, um táxi. Aí, Mike, para ali atrás do táxi, moço. É, eu vou parar aqui, vou parar aqui. Cuidado com o trator, pelo amor de Deus, moço. Ok, tranquilo. Mike, olha esse lugar. Caraca, que da hora, essas cabanas, essas montanhas. Nossa, moço, olha o tamanho daquela âncora ali naquele canto. Nossa. Caraca, vamos descer o carro e já vamos acampar. Nossa, e vamos armar a barraca. Vamos armar a barraca. Aí, moço, enfim, fechei a porta do carro já. Você não tem que desligar o motor ou ele fica tremendo assim mesmo? Fim, fica tremendo assim mesmo. Esse carro aí é autossustentável. Olha só. E se os caras quiserem sair, você quer que eles conseguem malumbrar? Ah, esse cara dá um jeito, Fih. Pode contornar ali. E que legal, hein, moço. Olha só, um tanto de bagagem aqui. Os caras não pegaram ainda. Tem um trator aqui. Ah, vida do campo, vamos dizer assim. Eu sei que a gente vai acampar, não vai na fazenda, que nem a gente já foi no Shumelabs. Mas a vida do campo é uma vida diferenciada, né, moço? É, diferenciada. Mas vamos curtir, moço. Vamos ver onde é o dono aqui do acampamento pra gente conversar com ele já. Ok, Mike, você tem certeza que comprar nossos equipamentos, as coisas que a gente precisa agora, é a melhor ideia do que trazer de casa? É, moço, tem que sentir na pele o que é acampamento. O negócio de trazer de casa é acampamento, não. Se eu quisesse trazer de casa, eu ia ficar em casa mesmo. É, faz sentido mesmo. Bom, eu tenho R$22,00 aqui, eu não tenho muito. E aí, galera, oi, tudo bem? Onde é que a galera aqui, Mike, fazendo piquenique? Olha aqui, são um. Os são nós por aqui. Moço, 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 não tenta puxar. Vamos, agora não, né? Enfim, olha aqui a galera, Mike, um monte de gente acampando também. Olha só, moço, que da hora. Mike, é uma casinha de cachorro, é isso mesmo que eu tô pensando? Será que vai ter cachorro aqui? Não sei. Olha só, gente, moço, tá olhando pra gente. É, Mike, eu acho que a gente é meio que novato na área, então, enfim. Porque normalmente os negócios de acampamento é sempre as mesmas pessoas, anos e anos, né? Sim, pelo jeito é que a lojinha do acampamento. Tem símbolo de dinheiro é a lojinha, né? Vamos ver o que tá escrito aqui. Loja da Floresta. Oi, moço, bom dia, pode ajudar a gente? Sejam bem-vindos à Loja da Floresta. Em que posso, em que desejam, acho que ele perguntou. Vamos lá, então, Mike. A gente tem que comprar agora os equipamentos pra gente poder montar a nossa barraca e ficar de boa lá, né? Ele tem aqui a cama, a barraca. Eu vou comprar o que eu tenho de dinheiro, tá? Mas se faltar alguma coisa, você completa? É, eu completo. Eu tenho muito dinheiro aqui. Ok. Vou comprar uma tenda. Vou comprar uma cama. Uma lanterna. Ai, Mike, eu não vou ter dinheiro pra falar a faca. Comprou a faca pra você, eu comprei já. Você comprou mais a faca daquele, como fala, escoteiro? Ou você comprou a faca de combate? De combate. Ok, e a madeira pra gente poder sentar em cima daquele estoquinho de madeira? Madeira eu comprei já, eu comprei cinco. Ok, bom. Eu vou pegar aqui a mochila pra gente guardar alguma coisa. Olha, moço, eu tenho três reais e não tenho... Bom, moço, vamos fazer o seguinte. Já que eu não tenho tanto dinheiro, eu acho que eu comprei tudo que, sei lá, que é útil e necessário. Eu não preciso de mais, o resto é mordomia. Qualquer coisa você compra pra mim, né? Você trouxe bastante dinheiro, né? Eu trouxe bastante dinheiro, moço. Eu comprei tudo necessário aqui e... Bom, a gente vai comprar. Comprou os equipamentos, a gente tem que saber aonde a gente pode colocar eles. Porque tem que ter um local específico quando vai acampar, né? Que esse cara aqui, ó, deve que ele sabe. Deixa eu perguntar, moço. Vocês podem ficar na sessão de acampamento 2. Tenha uma boa estadia. Obrigado, homem. Vambora. Onde que é a sessão de acampamento 2, moço? Bom, eu lembro que eu li uma coisa ali, escreveu sessão 1. Aqui embaixo, Mike. Sessão 1 aqui é aonde? Bom, era sessão 1 aqui, eu acho, ó. Sessão 1 aqui, ó, Mike. Então, 2 é pra cá, né? Então, sessão 2, historicamente, não deveria ser pra cá, né? Ah, é aqui, ó, sessão 2, achei. Olha, perto do carro, hein, da caminhonete. Nossa, ótimo, hein, bom que a gente pode ficar de olho no carro. Né? Olha, já tem uma lareira aqui, na verdade, uma fogueira. E, ó, já tá ligado, vamos falar assim, hein? Rapaz, eu quero andar nesse rio, hein? Eu acho que não é uma boa ideia, Mike. Tem uma lula ali, eu vi alguns peixes agora há pouco, hein, moço? Então, vamos começar a armar as coisas aqui. Ai, moço, eu vou sentar aqui pra ler o que a gente pode fazer aqui no livro de guia, tá? Você pode construir, então, aí, e armar as coisas? Tá bom, vou começar a construir. Ok, seguinte, ó, de acordo com o guia aqui, a gente pode ter passeios pela floresta, pela área florestal aqui do parque, a gente pode fazer algumas trilhas, algumas aventuras, e até mesmo conhecer uma gruta, Mike, onde civilizações antigas, como os homens das cavernas, desenhavam nas paredes, Mike. Olha que da hora. Rapaz, da hora mesmo, hein, tem muita coisa pra se fazer aqui. Tem pescaria, tem corrida a cavalo. Mike, isso aqui é um resort, moço. Não, melhor lugar que tem, ô, e eu não tava esperando me divertir tanto assim, hein? Né, eu achava que o shopping era mais legal, mas olha o tanto de coisas que a gente pode fazer, moço. É muito legal. Passeio de barco, conhecer minas abandonadas, caraca, tem tudo aqui. Ai, ai, enfim, moço, a gente tá com a barraca armada, montada, tudo pronto, já podemos relaxar, vamos curtir agora, né? Vamos curtir, se divertir agora. Moço, oi, cara, tudo bem? Quem que é esse cara aqui, moço? Quem que é esse cara, pede? Tudo bem, a gente pode jogar em alguma coisa. Guia do acampamento, olha, o guia do acampamento, pode ir pra parte de uma aventura agora, já, então. Qual é o nome de vocês, ele perguntou. Peck Mike, por quê, moço? Ótimo, tudo bom aventureiro é chamado de Peck Mike. Enfim, de qualquer maneira, preciso da ajuda de vocês, sou o guia do acampamento e algo terrível aconteceu. Rapaz. Não, não, calma, peraí, vou perguntar pra ele. O quê? Conte pra gente, acho que podemos ajudar. Bom, quem sabe a gente consegue ajudar ele, né, moço? É, a gente pode ajudar. Vamos ver o que ele diz aqui. Nossa, ele mandou um textão. Enfim, ó. Eu estava mostrando uma área, digamos, um pouco perigosa da floresta e alguns dos meus alunos acabaram sumindo. Eu procurei por todo o local e não encontrei eles. Acho que algo ruim aconteceu. E eu sou fraco. Não posso ajudar eles. Mas vocês, meus amigos, vocês são fortes. Sou fraco também, sou fraco também. É, eu também sou fraco, hein? Mas enfim, ele falou aqui, ó. Por isso, preciso que vocês resgatem eles. Seja lá o que aconteceu. Bom, mas a gente não pode negar ajuda. A gente está pras férias aqui. O que a gente faz, moço? Você aceita, nega. Eu podemos aceitar, né? Vamos ajudar. Vamos ajudar, galera. Vamos ajudar, né? Enfim, como podemos começar, guia? Ele falou aqui, ó. Ok, muito obrigado. Estou devendo uma. Seguinte, eu vou passar as informações detalhadas pra você. A floresta fica ao norte. Eu acho que é a floresta que eles se perderam. Que os dois alunos se perderam. É um local pouco explorado. Então tomem cuidado. Vocês podem levar o Rabisco. Ele é o cachorro do acampamento. Ele é um ótimo amigo e poderá ser útil para vocês. Da hora é isso, hein, moço? Nossa, eu gosto de cachorro, hein, moço? Quero conhecer o Rabisco, hein? Eu também. O nome dos... Peraí, a terceira aqui. O nome dos meninos perdidos são... JVNK e Batista? De acordo com a gente... É o Batista e o JV, moço? Peraí que eles são perdidos. Então eles estão passando perigo por aqui nessa floresta perigosa. Né, aqui, ó. Enfim, só isso que vocês precisam. Boa sorte. Eu vou responder aqui pra ele, moço. Pode deixar. Conheço eles. E obrigado por estragar nossas férias. Enfim, moço. Estragou mesmo, hein? Estragou. Oh, Mike. Acabou de começar uma nova aventura, moço. Quem sabe? Pra nossas férias. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Pode ser divertido nessas férias. É que tá. Meu espírito aventureiro. Eu meio que não gosto muito de relaxar, não. Eu gosto sempre de estar em aventuras e tudo mais. Batalhando com alguma coisa. Né, então vamos voltar lá na loja, Mike. Comprar aquelas facas de combate. Pegar o rabisco que eu já tô vendo. Lembra da casinha dele. E obrigado, Gui. Vamos atrás do J.V. do Batista, moço? Vamos lá. Vamos lá. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vocês gostaram dessa nova minissérie aqui no canal? Digam nos comentários. Muito obrigado a Esqueles que desenvolveram o roteiro dessa série. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau!